A apreciação dos vetos já está pautada para terça-feira. Como nós precisamos, até o final do ano, para termos recesso, votar as matérias que dizem respeito ao orçamento de 2016, nós estamos pedindo, hoje mesmo eu conversei novamente com a presidente da Comissão de Orçamento, para agilizar esses procedimentos na comissão.